Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos calcular o valor dessa linda expressão numérica. Perceba aqui a presença de chaves, mas internamente eu tenho cochetes, mas internamente eu tenho parênteses aqui, eu tenho parênteses aqui também. Eu vou começar observando o que a gente tem mais internamente dentro dos parênteses. Observe! Perceba que eu repeti tudo menos o que a gente tinha dentro dos parênteses, porque é com o que eu tenho de mais interno que eu começo a trabalhar. Aqui eu tenho 3 vezes 2 mais 1. Talvez você queira fazer 2 mais 1, mas não pode, a prioridade é da multiplicação. Então o que eu vou fazer aqui é 3 vezes 2, cujo resultado é 6, e eu vou repetir aqui mais 1. Agora aqui a gente tem 5 vezes 2, aqui a gente tem 4 dividido por 2. Eu vou fazer primeiro, vou dar prioridade para a multiplicação e para a divisão. Veja só, na multiplicação, 5 vezes 2 é igual a 10, eu escrevo bem aqui, vou repetir esse sinal de menos. E agora veja que 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui está. E vamos em frente. Trabalhando aqui com o que eu tenho dentro dos parênteses, eu tenho 6 mais 1, cujo resultado é 7, e eu não preciso mais dos parênteses. De forma semelhante aqui, eu vou trabalhar com o que eu tenho dentro dos parênteses. Veja agora que 13 menos 7 é igual a 6, até porque 6 mais 7 é 13, e eu não preciso mais dos colchetes. Eu vou repetir o restante. Agora, 6 mais 3 é 9, e 9 mais 8 é 17. Então o resultado aqui é 17, e eu não preciso das chaves. E aí, você achou fácil ou difícil? Deixe um comentário com a sua opinião. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajuda e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho